Para melhorar o meu fraseado nos meus improvisos, nos meus solos, vale a pena eu sair tirando os solos, os leeks dos grandes gênios da improvisação? Essa é uma questão mais profunda do que parece, principalmente nesse ambiente de internet. Ela remete a uma armadilha psicológica muito fácil de cair. Eu queria sugerir aqui algumas visões, alguns ângulos e tentando trazer alguma maturidade para esse assunto para que a gente não se esqueça de que solos e improvisos são produções artísticas, são criações artísticas. Então o tema arte é o centro dessa conversa. Vai muito além de ser legal ou não ser legal, ser viável ou não ser viável. Então deixo aqui meu alerta de papo para gente grande e deixo aqui o meu convite para que você aguce a sua criticidade com esse tema. Mas antes de começar, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, para você se inscrever aqui no canal se não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Acho que esse papo vale a pena fazer chegar nos músicos dessa geração. Peço que vocês fiquem ligados aí porque dia 12 de março é o lançamento do meu primeiro disco autoral. Estou super feliz com isso. Vai estar sendo lançado aí em todas as plataformas digitais. Eu quero muito que vocês ouçam e quero pedir a ajuda de vocês também com a divulgação desse trabalho. Porque ele foi feito com muito amor, tem muita poesia, muitos temas importantes. Tem muita brasilidade nos arranjos, na instrumentação, muita harmonia legal, enfim. Então 12 de março a gente vai estar lançando esse trabalho, vou passar esse mês de fevereiro fazendo aí uma campanha de divulgação dele. Se você puder me ajudar nessa divulgação, eu fico muito feliz, muito grato. E se você ouvir o disco e gostar, aí eu fico plenamente satisfeito. E quero te convidar também para você se inscrever lá no nosso curso Harmonia com Consciência no www.canaljoambuimau.com. Eu volto a lembrar aqui que as aulas retornaram. Eu precisei pausar as aulas por um tempo para me dedicar à produção desse disco. Mas já retornaram as aulas e vamos seguir agora com a frequência normal. A gente já tem lá mais de 100 aulas, do mais básico, dos conceitos mais básicos de harmonia, ao mais avançado, tudo recheado de exemplos, tudo muito gradual, muito passo a passo. Então independente do instrumento que você toque, do nível que você está, você pode ter certeza que tem bastante conteúdo legal lá para você estudar. Não é um curso construído da noite para o dia, eu estou desde 2017 produzindo esse material. E hoje eu sinto muita gratidão e tenho muita segurança em dizer que o Harmonia com Consciência é figura entre os cursos mais completos de harmonia musical em língua portuguesa. Então vale a pena conhecer. Então é isso aí, estão dados os recados, bora comigo para o tema do vídeo. Olha, como eu falei no começo, esse é um tema mais profundo do que parece. Não é meramente uma questão de melhorar o fraseado. Eu já falei mil vezes aqui no canal e para os meus alunos de maneira geral, sobre a importância de você mergulhar de verdade, de cabeça e corpo inteiro nos estilos musicais que você quer aprender a tocar. Você quer aprender a tocar samba, não é só pegar aquela batidinha e uma meia doze de acordes. Você tem toda uma estrutura de linguagem, tanto musical quanto não musical, que são essenciais para você estar entendendo, para você estar tocando samba com alguma verdade. E isso se aplica a outros estilos musicais também. Então precisa tirar muita coisa, precisa ler muita coisa, precisa ter muito repertório, conhecer as canções de verdade, sabendo tocar, sabendo a origem dela, a história dela, o que foi dito, qual que é a mensagem dessas canções, enfim. Antes da internet, pessoal, antes das redes sociais, de estar todo mundo se expondo, como eu também estou fazendo aqui, era possível ter essa coisa de tirar os solos dos grandes improvisadores meio que como uma unanimidade entre os músicos. Claro que é importante, claro que você tem que fazer isso. E por que antes da internet era mais fácil falar sobre isso? Porque se um cara entendesse errado os propósitos dessa prática, desse estudo, ele era apenas um cara que entendeu errado. E quais seriam os propósitos de tirar os solos dos grandes mestres e melodias de maneira geral? 1. Técnica. A gente está lidando com músicos de um nível técnico altíssimo. Então à medida que você tira os solos desses caras, você meio que entende para que lado o seu estudo técnico precisa ir. Você entende o nível de abordagem técnica que é importante você chegar no seu instrumento. 2. Abrir o leque de possibilidades melódicas. Novamente, como a gente está falando de grandes gênios, são caras que abordaram caminhos melódicos que, enfim, não é fácil de pensar. Então quando você tira, ajuda você a ir expandindo esse horizonte. 3. Compreender caminhos intervalares dentro das escalas, caminhos lógicos, até matemáticos mesmo. Ou em outras palavras, ajuda a gente num mapeamento lógico do instrumento. Então quando a gente tira os solos dos grandes mestres, a gente passa a ter mais caminhos devidamente mapeados na mente. 4. Compreender linguagens musicais. Isso envolve tirar melodias em geral, não apenas improvisos. Mas você percebe que isso é um trabalho mais de pesquisa. É compreender isso, compreender aquilo, analisar isso, abordar essa ou aquela cultura, aprender determinados caminhos melódicos, como quem está aprendendo um idioma. Nesse sentido, sim, vale muito a pena você tirar solos, e não apenas solos, melodias marcantes de maneira geral, melodias que imprimem características fortes de um determinado estilo musical. Vale muito a pena você se dedicar a esse trabalho de pesquisa e aprofundamento, sim, em todas as etapas do seu estudo como músico. Acontece que nós estamos na internet, nós estamos no YouTube, e as más interpretações das coisas são incrivelmente potencializadas pelos nossos amados influencers. Então hoje é muito diferente falar nesse assunto, e é necessário a gente colocar os prós e os contras, Porque hoje em dia, se um cara entende errado o propósito da coisa, ele pode influenciar uma legião inteira de estudantes de música a entender errado também. E é basicamente isso que está acontecendo hoje. E o que seria esse entender errado? Seria a ideia mais de tirar os solos dos nossos grandes mestres aí, do que estudar esses solos. Estudar um solo é mais profundo do que tirar ele. Apenas tirar um solo não engloba necessariamente a finalidade de você entender a linguagem musical que está expressa ali. Entender o contexto onde as frases se desenrolam, entender o sentido da coisa, né? Basicamente a galerinha está tirando os solos para decorar as frases que estão lá e depois jogar dentro dos próprios solos. E o nome disso é mediocridade. A rigor, mediocridade, isso chama. E tem caras que vão longe nisso aí, sabe? Tem caras que você vai, por exemplo, pela categoria de acorde. Tipo, pintou um acorde alto, aí o cara já sabe uma frase do Michael Brecker própria para acorde alto. Aí pintou um acorde lead, aí tem uma aqui do Hélio Delmiro que é batata para acorde do modo do lead. Aí é dórico, ah não, aqui tem uma frase do Coltrane que é perfeita para dórico. E assim vai, fazendo essas colagens de frases dos outros. E olha que interessante como a galera não vê problema nisso mais. Uma vez eu estava tocando um instrumental, alguns anos atrás, e eu lembro que era a canção Spain do Shikoria. E aí o parceiro estava improvisando. E num determinado ponto do solo dele, a banda toda vibrou, porque a frase foi muito boa. E aí no final do show a gente sentou para tomar uma, bater papo e tal. Eu fui elogiar ele por esse solo. Mencionei essa frase que ele fez e ele respondeu, pô, então, foda aquela frase, né? É do Scofield. Aí eu... Pô, então, eu retiro aqui meu elogio, né? Eu não falei isso, né? Mas pensei, parabéns para o Scofield, então, né? Ele que fez a frase. E esse tipo de abordagem tem o poder de se disseminar com muita facilidade para a internet. Porque a gente vive na era do atalhozinho, né? E isso é basicamente um atalho. Isso nos dispensa da necessidade da criatividade, da inspiração ou de um pensamento ativo nesse sentido. A criação sempre foi um exercício intelectual mais profundo do que a reprodução. Independente do quão difícil é a execução do solo que você tirou. Criar algo é sempre intelectualmente mais profundo. Isso é muito parecido com aqueles debates sobre ser positivo ou não ser positivo, você decorar a tabuada, né? Quando você está na escola. Decorar a tabuada é atalhozinho. Entender o funcionamento das operações matemáticas requer um pensamento mais aprofundado sobre o tema. Sobretudo em operações mais complexas, obviamente. Há um tempo atrás, eu li uma matéria sobre uma doutora em matemática. Eu até pesquisei para saber o nome dela. Ela chama Clara Grima. E ela diz que tem dificuldades em fazer operações básicas. Na chamada da matéria, ela fala que não sabe dividir com três dígitos e nem calcular a raiz quadrada à mão. Doutora em matemática. Aí, lendo a matéria, ela vai dizer que a execução de problemas matemáticos, a resolução de problemas matemáticos, qualquer máquina faz. Mas a compreensão das finalidades envolvendo as operações, a análise dos problemas, dos mecanismos, é o que os humanos fazem e as máquinas não conseguem. Então, perceba que se a matemática, em toda a sua dureza, tem lugar para um pensamento analítico, essencialmente humano, a gente há de convir que na arte só tem lugar para isso. Executar é o de menos, bicho. A filósofa Viviane Mosé, maravilhosa, certa vez escreveu que nós precisamos de ousadia intelectual. Nós não estamos aqui para acertar, estamos aqui para pensar. A criação, sobretudo em tempo real, é um exercício intelectual extremamente ousado e extremamente humano. Criar algo é um ato de ousadia. É brincar ali na borda entre o conhecido e o desconhecido, meu nego. É um pique-pega vendado ali na beira de um penhasco. É dançar na corda bamba de sombria e em cada passo dessa linha pode se machucar, como bem disse o nosso saudoso Aldir Blanc. E esse é o exercício essencial da improvisação, esse perigo, esse lidar com o desconhecido, independente do resultado que as pessoas vão ouvir. E indo além nessa abordagem, eu quero mencionar o Eduardo Galeano, no seu texto O Paradoxo Andante, onde ele vai dizer que foram homens negros e escravizados que criaram o jazz, a mais livre das músicas. Olha que fascinante isso, bicho. Escravos, pessoas que não gozavam de nenhuma liberdade, criaram a música mais livre que nós conhecemos. Esse é o sentido da ousadia intelectual a qual Viviane Mosé se refere. Criação atua ali no limiar entre o que existe e o que não existe. É trazer pra luz da existência uma coisa que não existia antes de você fazer. Olha que foda que é isso. Os escravos puxaram desse breu da inexistência uma forma de liberdade possível. Liberdade melódica, liberdade criativa, liberdade musical. Eles tiveram que inventar a própria liberdade num contexto de escravidão. Olha como isso é foda, bicho. Então a improvisação mora nesse lugar do pensamento. A improvisação ou a composição, de maneira geral, é essencialmente meter a mão no inexistente e puxar alguma coisa de lá pra luz da existência. Aí onde que mora a problemática nesse tema, né? E a armadilha psicológica que cada vez mais músicos caem. Se você adota essa estratégia de tirar os solos dos grandes improvisadores e enfiar trechos desses solos nos seus, é muito provável que você tenha uma aprovação alta. Porque, poxa, imagina. Um trecho do Elio Delmiro, depois um trecho de Michael Brecker, depois um trecho de Pat Metini, depois um trecho de Chico Ria. Por mais que talvez o todo ali não crie um sentido musical, você tá tocando frases do mais alto nível que a gente conhece. Então é natural que muita gente, a maioria das pessoas, fique impressionada, mesmo que você não tenha criado nada do que você tocou. Mesmo sem você desenvolver qualquer sensibilidade criativa, as pessoas vão achar que você tem. As pessoas vão te aplaudir por um atributo que não é seu. Então aqui cabe uma autoanálise, né? Se a finalidade por que você toca um instrumento é o aplauso, ou os likes aí nas redes sociais, com certeza esse é um caminho muito fácil de você conseguir. Estuda bastante técnica, tira os solos dos caras mesmo, e aí na hora de criar o seu solo, você faz uma colagem com um pedacinho do solo de cada um, e não tem erro, né? A molecada vai pagar pau pra você mesmo. Agora, se você tem objetivos menos medíocres, como músico ou como artista, aí o seu problema é bem maior. Porque aí você tá implicado na necessidade de uma criação honesta, você tá implicado nessa tarefa louca de, de pinçar um pedaço da inexistência e trazer ela pra existência. E olha como essa tarefa é ingrata. Muitas vezes, nesse processo criativo honesto, você não será devidamente compreendido. Talvez por alguma limitação técnica sua, talvez uma limitação de linguagem mesmo sua, talvez porque você atua num nível de sutileza que, enfim, é muito difícil de entender mesmo. Enfim, mil razões. E muito possivelmente, você não vai obter os mesmos aplausos, os mesmos likes que o cara que usurpa as frases dos coleguinha obtém. Mas pra mim, opinião pessoal, entre um solo que usurpa as frases dos grandes solistas, mesmo que muito bem executado, e um solo simples com limitações ali na execução, mas que venha do cara que tá tocando, do sentimento do cara que tá tocando, esse segundo tem um valor artístico infinitamente maior. Alguns anos eu vi o Tony Horta falando que chega lá na Berkeley, né, vê a galera que se formou e tal, 99,9% é mais do mesmo. Aí um cara lá no canto ali, meio esquisitão, meio desodorante vencido ali, é gênio. 99,9% tá tocando por aplauso. E aquele cara lá, o esquisitão, se permite um processo criativo honesto e verdadeiro. Esses 99,9% vão percebendo o que faz as pessoas aplaudirem. O fraseado do Michael Brecker arranca aplausos das pessoas? Pô, então deixa eu tirar aqui uns trechos do solo dele pra eu ganhar uns aplausos também. Aí um cara resolve mergulhar num processo criativo honesto, né, sem dar muita bola pra essa mercantilização da música instrumental. Ele vai passar muitos anos tocando pra ninguém, bicho. Muitos anos a galera achando que ele é um sem noção. Muitos anos ele vai ser o esquisitão que não usa desodorante, enfim. Até que depois de muito tempo, talvez uma pessoa ali consegue notar o sentido da linguagem musical que ele adotou, e depois outra, e depois outra. E assim a gente vê nascer um grande artista, um improvisador nato. É claro que os grandes gênios da improvisação dão bases pro desenvolvimento da nossa linguagem. Mas há uma diferença abissal entre desenvolver uma linguagem musical a partir do que os mais velhos deixaram pra nós e usurpar as frases dos caras. Eu sempre expressei aqui no canal ser muito fã do Herbie Hancock. Pois é, no processo de gravação do meu disco eu recebi dois comentários sobre um solo de piano que eu fiz. Ficou bem Hancock esse solo, né? Um foi o Thiago Martins, que gravou os violões de aço, e outro foi o Natalino Neto, que foi quem fez a masterização do disco. Os dois notaram algo de Herbie Hancock nesse solo. Agora vai ouvir se o solo tem alguma frase que o Herbie Hancock fez. Não tem, cara. Nenhuminha. Nada. Você entende a diferença? Desenvolver uma linguagem musical que se permita ser influenciada por um gênio como o Hancock, dentro das minhas possibilidades técnicas, das minhas limitações, dentro da minha realidade, é muito mais honesto, mais saudável e mais profundo do que usurpar as frases do cara. Então, meus nobres camaradas, recebam esse vídeo antimotivacional, porque eu não sou coach de ninguém, graças a Tupan. Essa coisa de ser foda de verdade, mesmo assim, requer muita honestidade intelectual, muita sensibilidade, muita experimentação, muita inspiração e muita resiliência, apesar de eu ter tomado preguicinha dessa palavra, porque é um processo muito mais profundo e, consequentemente, mais difícil, mais sofrido e mais ingrato do que o nosso YouTube faz parecer, sabe? Aí fica a seu critério. escolher que caminho seguir.